Bem-vindos ao programa Um Bem Destaque. Esse é o primeiro programa do ano de 2016. Nós vamos debater aqui problemas jurídicos e também que afligem toda a sociedade. E hoje eu vou conversar sobre um problema que está afligindo toda a sociedade brasileira. Eu vou conversar com a doutora Luciana, que é da Comissão do Meio Ambiente. Luciana, prazer em tê-la aqui de novo. Prazer é meu, Sérgio. Luciana, constantemente a gente vê o temor da sociedade brasileira com relação à chamada Zika, ao escrito Aedes aegypti, que transmite a Zika, na verdade. E a gente vê as ações que estão sendo feitas, mas a gente não sabe, nem a população, nem os telespectadores, o que na verdade acontece, se há um controle do governo, nas esferas federais, estaduais e municipais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu sei que você teve agora, na verdade, um simpósio sobre essa questão. Uma audiência pública. Uma audiência pública. Você queria conversar com a gente sobre isso? Então, realmente, Sérgio, é uma questão extremamente importante. Estamos todos voltados em proteção da sociedade. Quando a gente trata do meio ambiente, a gente trata nada mais, nada menos do que a saúde da pessoa humana, a qualidade de vida da pessoa humana nesse meio ambiente, que hoje está infestado de Aedes aegypti, que é o vetor desses vírus. Eu ouso dizer que, hoje em dia, o nosso temor maior é decorrente dessas consequências drásticas, pavorosas, relacionadas à microcefalia, às síndromes neurológicas, enfim. Essa audiência que nós tivemos em São Paulo, que foi, inclusive, proposta e coordenada pelo doutor Celso Fiorillo, nós contamos com diversos atores envolvidos, desde federais, entes estaduais e municipais. E o que nós pudemos perceber é que existe envolvimento. Existe envolvimento do poder público, existe envolvimento, inclusive, de entes internacionais e da área acadêmico-científica também. O que eu diria que nós pudemos perceber é que a Ordem dos Advogados do Brasil, como defensora da sociedade civil, em vista de fazer essa proteção e fiscalizar se isso vem ocorrendo de uma maneira adequada, nós estamos prestando bastante atenção nos relatórios desses entes. A Defensoria Civil do Estado esteve presente através do coordenador estadual, o coronel Zé Roberto, e eles nos esclareceram que são 16 milhões de lares para se fiscalizar. Ao passo que o agente entra na casa da pessoa, a hora que ele sai, você não sabe se a pessoa vai limpar e vai cuidar dos focos. Isso é muito difícil. Quando você usa a atitude, a atividade, o empenho do poder público, mas você alia a área acadêmico-científica, você tem esses estudos que são do mosquito mutante, do mosquito infértil, que, sem sombra de dúvida, podem ajudar. Tem uma questão, eu me lembro, nos anos 80, nós fizemos um surto de cólera, e alguns surtos de dengue, mas uns explodiram de alguma maneira, como na metade dos anos 90 e depois, na metade dos anos 2000, que veio para, na verdade, essa epidemia, veio para ficar a epidemia de dengue. O que acontece? Porque tem períodos que há mais, e há 15 anos, constantemente, e há 15 anos que, todo verão, a dengue assola a sociedade, assombra a sociedade, e não há alguma regulamentação mais eficaz, a gente vê os inspetores e tal, mas não há algo mais eficaz? O que nós estamos lidando, na verdade, é com um bichinho difícil, porque a gente vê, os ovos, eles duram ao seco, se o mosquito depositar lá, os ovinhos, eles duram um ano a seco, então, vai e vem, a hora que chove em determinados lugares, eles visam, a fêmea, ela visa proteger seus ovos, e eles são quase invisíveis, quer dizer, nós estamos lidando com um predador, entre aspas, que se protege bem, e que vive bem nas adversidades, então, realmente, é difícil. Segunda coisa, nós, em questões de saneamento, nós estamos engatinhando ainda, é um problema grave, essa questão relacionada ao saneamento, possibilita, viabiliza a vida do mosquito, e inviabiliza soluções, né? E nós temos outras questões também, que é a questão cultural, é muito difícil, você educar culturalmente uma sociedade, e explicar que ela não pode ter determinadas situações em casa, porque ela vai recepcionar o mosquito. Você está tocando um ponto importante, que é a cultura da sociedade, nessa época de enchente, você vê bueiros, na verdade, entupidos, até porque existem papel, e está assolando, impedindo a passagem da água. Há uma lei, eu não sei se é uma lei municipal de Santos, eu não sei se é em Santos, mas que, na verdade, multa as pessoas que jogam papel no chão. E o papel, às vezes, papel de bala, papel de bolacha, junta água, junta mosquito. Você acha que essa fiscalização, ou aplicação mais severa dessa lei, pode auxiliar? Eu não sei, porque a aplicação dessa lei, ela está muito vinculada à gestão pública, principalmente na questão do saneamento. Então, eu acho que essa lei foi um tiro no pé, no setor público, não que ela não seja boa, mas existe muito mais a cobrar do poder público quanto ao saneamento do que do cidadão, nesse sentido. Então, existe uma contradição aí, existem muitas coisas na contramão. O que eu diria, para que a gente entendesse em termos de responsabilidade, foi um tema que foi abordado na audiência pública e nós tivemos muitos contrapontos a respeito, porque nós temos a saúde como uma responsabilidade constitucional do poder público. Dever do poder público, a saúde é uma responsabilidade do poder público. Ao passo que, se o cidadão não cuida dos logradouros para que eles sejam eliminados, ele está afetando a sua própria saúde. Quando a gente trata de meio ambiente, a gente trata que a sadia qualidade de vida, a proteção ao meio ambiente é dever do poder público e da sociedade, e de todos nós. Então, dividindo tudo isso, a gente percebe que existe responsabilidade de todos, e existe irresponsabilidade na atitude de todos, né? Existe irresponsabilidade do poder público na questão do saneamento e em imóveis que estão abandonados pelo próprio poder público ou em funcionamento que também tem o logradouro do mosquito, né? Então, assim, e do cidadão que a hora que o agente público que vai para eliminar o foco dá as costas, você não sabe na semana que vem se vai ter outros focos. Então, assim, é muito difícil, né? Tem uma outra menção que eu gostaria de fazer que tem a ver, por mais que a causa seja cultural, nós temos um crescimento demográfico absurdo, e assim, ao passo que nós temos um crescimento demográfico com uma velocidade muito rápida, nós temos o fato desse crescimento demográfico ser irregular, ser desorganizado, e que dificulta, obviamente, até a própria atuação do poder público, mas todos estamos envolvidos. Esse ponto é fucral para até o desenvolvimento ou não de doenças, né? Nós temos aqui na área continental de Santos, nós temos aqui ainda para o Cubatão, questões, palafitas ainda, que desenvolveram nos anos 80, 90, 2000, 2000, e essa década, e continua lá. Exatamente, e não para, né, Sérgio? Não para, não para. Então, é por isso, talvez, eu esteja agora tentando complementar toda essa fala, para te responder quando você falou, são 15 anos aí que o mosquito não vai. Por quê? Por todas essas razões, que não são poucas, né? É uma conjuntura que faz com que o mosquito ache o lugar perfeito para viver. Mas eu acho que nós estamos caminhando. Você vê que aqui na Baixada Santista, o secretário da Saúde esteve aqui, né, num tirão. Então, temos ainda, acho que é importante falar que existe um site, que é o site da saúde, Saúde SP, que a própria população pode acessar para informar quando ela avistar algum foco. Então, isso é uma contribuição grande, e isso é uma parceria grande população-Estado, né? É importante a gente saber desses veículos, desse mecanismo, para a gente poder usar. É verdade, é verdade. Essa é uma questão muito importante, a sociedade tem que se mobilizar. Porque é uma questão de vida ou morte. Não é uma questão que vai em questões políticas, em discussões. É uma questão onde a união e a mobilização da sociedade é que vai sanar, estirpar de uma vez por todas essa epidemia que está assolando não só o Brasil, mas que está se expandindo por toda a América do Sul, América do Norte e Europa. Eu conversei aqui com a doutora Luciana, eu quero agradecer a presença dela, e convidando já para temas importantes sobre o meio ambiente. Luciana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sérgio, dizer que existem muitas discussões a respeito, até a própria questão da microcefalia, do aborto, e nós aqui na OAB estamos programando um grande evento sobre esse assunto, em breve teremos mais notícias. É bom, fique por dentro aqui no nosso site, no nosso YouTube, porque essas questões são importantes, vamos estar sempre sendo em destaque da OAB. Muito obrigado, até semana que vem.